Música O que teria acontecido ao boné mágico? Aqui entre nós, que ninguém nos ouça, posso afirmar que vi um bem parecido num belchior da Avenida Passo. Sinceramente, era o boné tricotado por Dalíba, sem tirar nem porra. Era o mesmo boné. Um dia, um cavalheiro chamado Pacífico da Paz, entrou no belchior à procura de um protetor para o crânio. Estão vendo? É o boné mágico. Música 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 Música